Fala, hein galera! Beleza! Tudo rock aqui! Sexta-feira! Rock'n'Roll chegou, hein galera! Ouvindo agora essa banda cover só de garotos! Cover do Metallica! Chamada Mystairica! Dá uma olhada na solzeira, hein galera! Os meninos arrebentam, mano! O coach necote desse diário no meio do invés de guitarra! Isso aí, solzeira! Rock'n'Roll, hein galera! Alright, vou plantas por Viva Al Creقتnou. Fala, truqueira! tatprü Light Elebrante Com licença, tá? Fácula-me!